E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo, mais um podcast. Quem diria, hein? Quem diria? Merece um like aí, ó. Dois podcasts na semana, já dá um like aí pra ajudar. E, manos, hoje a gente vai conversar sobre a nossa queridíssima EA, queridinha da América, empresa mais odiada de todos os tempos. Já recebeu diversas vezes aí prêmio de pior empresa do ano. Isso lá nos Estados Unidos, né? Que é a sede dela, imagino que seja lá. Então, assim, dá pra tirar um pouco de base, que a relação da EA com consumidores não é muito boa, né? E aí, o que acontece? Desde o ano passado, a EA não tá, assim, muito bem na fita, saca? Ações da empresa despencando, tem muito tempo já. Isso vem de trás, de trás lá. Vem daquele fiasco lá do Star Wars, aquelas treta com monetização do jogo. Aí vem país processando a empresa, a Bélgica lá. E aí, eles foram e entraram em briga com o país. Então, assim, tudo isso foi gerando uma bola de neve, entendeu? Foi virando uma bola de neve, o negócio foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, o que acontece? Recentemente, essa semana, a empresa anunciou que vai estar fechando a sede dela no Japão e em Moscou, na Rússia. Então, mano, imagina o tanto que tá feia a situação. A empresa tá tendo que cortar relações, tipo assim, tá tendo que cortar a sede de um país inteiro, velho. Imagina quem mora no Japão, que não vai ter mais um suporte, assim, 100%, porque não tem sede no país. Óbvio que vai continuar tendo um suporte, mas, assim, não dá pra imaginar como é que vai ser esse suporte, realmente, porque não é a mesma coisa você ter um suporte de uma empresa que não tem sede no seu país. Não é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Cara, chega a ser engraçado, tanto que essas empresas, parece que eles não enxergam o que tá acontecendo. É como se eles não tivessem contato nenhum com o que as pessoas estão falando, com o que os consumidores estão falando. Porque, tipo assim, a empresa tem que lucrar. Lógico que a empresa tem que lucrar, mas, acima de tudo, a empresa tem que agradar o consumidor, cara. Porque se o consumidor não ficar satisfeito, ele não vai consumir de novo, saca? Isso é óbvio. Isso é muito, muito óbvio. E, realmente, não é o que acontece. Você vê, a galera já tá começando a acordar com esse lance de microtransação exploradora nos jogos, saca? A galera tá começando a abrir os olhos. E, tipo assim, eles não mudam. Não mudam as práticas deles. Você pega aí o FIFA, olha o tanto de monetização que tem no jogo. Chega a ser ridículo, saca? A galera gasta rios de dinheiro pra poder ter as paradas tudo. E, agora, isso tá começando a pegar água. E acaba acontecendo uns trens tão bizarros, velho. Porque, tipo assim, recentemente, a EA demitiu mais de 300 pessoas do nada. Tipo assim, ah, precisamos cortar gasto aqui, vai lá, demite a galera. E, ao mesmo tempo, no final do ano passado, início desse ano, um cara dentro da EA, o chefe de design, recebeu 48 milhões de dólares. 48 milhões de dólares pro cara continuar na empresa. Aí eu te pergunto, qual que é a lógica disso? Você pagar 48 milhões pra manter um cara e, ao mesmo tempo, demitir 300 pessoas, esse cara, o trabalho dele vale por 300 pessoas dentro da empresa? Tipo assim, óbvio, o cara deve ser fodão. O cara deve ter ralado pra caramba pra chegar onde ele tá. Não tem como você tirar o mérito de um cara desse. Mas fica muito nítido a má administração da empresa, saca? Tipo assim, eles não têm a menor noção do que as pessoas querem, de como as pessoas lidam com as coisas, com o produto deles. De como as pessoas veem o produto e a própria empresa. Porque, assim, chegou num ponto que se você anunciar um jogo e falar que é da EA, a galera já fica com o pé atrás. Já fala assim, EA? Ih, não. Não, vou esperar lançar, vou esperar três meses pra ver como é que vai ser. Então, tipo assim, imagina só o ponto que chegou. Que se a pessoa vê a marca da EA no jogo, ela já não quer comprar o jogo. Como que os caras que estão liderando o negócio deixam chegar nesse ponto, saca? E aí o que é mais revoltante é que, assim, acontece esse tipo de coisa, acontece esse estranho com a empresa e tal, e quem se fode sempre é os caras lá de baixo. É os caras que fazem o serviço na moralzinha, o cara que ralou pra entrar lá, o cara que tá lá de boas e tal, e os doidão lá que tá ganhando não sei quantos milhões, os caras ficam de boas, saca? Tipo assim, ah, permite essa galera aí, nós estamos de boa, estamos tranquilos aqui. E essa situação lembra alguma coisa? Essa situação de um cara ganhar milhões enquanto um monte de galera é demitida? Porque uns tempos atrás a gente tinha falado sobre isso, não sei se vocês lembram, a nossa queridíssima Activision, outra aí que tá andando de mãos nadas com a EA pro fundo do poço. Parece que as duas estão assim, ó, ou, tô me ferrando aqui, você não quer vir junto não? Como aí? Tô fazendo nada, tô entediado aqui, pô, só vamos, só vamos dar a mão aqui, vamos pular, vamos, vai. Eu não sei quem de vocês lembra, mas recentemente aí foram demitidas mais de 800 pessoas da Activision, 800 pessoas demitidas. E isso porque a Activision teve o maior lucro de toda a história da empresa. Eles fizeram um post falando que a arrecadação deles foi ótima, que eles tiveram o maior lucro de todos, só que não era o que eles estavam esperando, então eles iam demitir 800 pessoas, sabe? Tipo assim, cara, qual que é a lógica dessas empresas? Os caras querem todo o dinheiro do mundo, os caras querem dinheiro infinito, e não tem como, não dá, não dá. Aí você pega uns jogos que as duas empresas lançam, véi, se você for olhar assim, realmente pro jogo, pra como ele é feito, fica parecendo que eles fazem um plano de microtransação, e o jogo todo é baseado naquilo, tipo assim, como é que a gente vai fazer o jogo pra vender tal coisa? Eles não fazem mais o jogo pensando na diversão da galera, eles não fazem um jogo pra ser bem feito, pra ser bem construído, entendeu? pra você jogar o jogo e falar nossa, que maravilha de jogo, cara. Não é assim mais. O único interesse deles é ganhar dinheiro a todo custo, inclusive a custo de clientes que já são clientes há muitos anos, que é o que acontece com o COD. A quantidade de pessoas que abandonou a franquia agora no BO4, cara, não dá pra contar, saca? O tanto de gente que eu já vi falando que era um fã super antigo, mas que agora já não aguenta mais as paradas, saca? Então assim, eles fazem essas práticas porque esse tipo de prática, esse tipo de modelo, ele rende muito bem, muito mesmo, só que a curto prazo, entendeu? É tipo assim, vamos ganhar não sei quantos bilhões e é rápido. Pá! Tá aqui os bilhões. Só que isso custa muito a integridade da empresa e a integridade da relação com o consumidor, entendeu? Então assim, o que eles não percebem é que sim, essas práticas, elas lucram bastante, mas o tanto de cliente que você vai perder daqui um, dois, três anos, não compensa, saca? E aí tamo vendo aí os piores anos pra EA e pra Activision, as duas, estão terrivelmente mal, ações das empresas despencando, porque realmente não tem como aceitar essas coisas, saca? Então assim, eu fico triste pelas famílias dessas pessoas que foram demitidas, infelizmente, a empresa não facilita, saca? A empresa não facilita. Se não fizerem nada, se não mudarem as práticas, se não mudarem a visão do consumidor pra com a empresa, não tem outra solução, não tem outro destino, saca? A não ser falir mesmo. Porque, cara, imagina essa reputação que a EA tá tendo, que é uma reputação terrível. Imagina isso daqui três anos, se continuar do mesmo jeito. Você acha que vai ter alguém comprando o jogo da EA? Ninguém mais ia comprar, saca? A galera já tá parando agora, esse último ano já foi assim, um baque pra empresa, saca? BF5 não vendeu. Então o que acontece? Ou eles acordam pra vida, que não dá pra você querer todo o dinheiro do mundo, porque você tem que fazer os jogos bem feitos, você tem que entregar eles bem feitos na data de lançamento, ele já tem que tá prontinho, já tem que tá certinho, ou senão essa galera vai continuar se ferrando até chegar no fundo do poço, né? Então, comenta aí pra mim o que vocês acharam disso tudo, se vocês acham bom, se vocês acham ruim. Cara, eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim, sinceramente, eu acho bom ver a EA se fudendo, mas eu fico com dó das pessoas, saca? Mas não tem como a EA se fuder sem afetar ninguém, entendeu? Então assim, é complicado, realmente é complicado. Escreve aí pra mim o que você acha disso tudo, e é nóis, mano. Valeu, falou, e fui. E aí, Se inscreva no canal.